Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como está fazendo a máscara de proteção caseira anatômica, a famosa bico de pato. No vídeo anterior, postado aqui no canal, eu ensinei a vocês como está fazendo esse molde, ok? Com as medidas, o tutorial, tudo certinho. Nesse vídeo nós vamos estar fazendo a máscara usando aqui tricoline 100% algodão. Então já cortei aqui quatro moldes, essa parte externa da máscara, nós vamos agora estar costurando dessa forma aqui, você vai colocar desse jeito, uma sobre a outra, costurar em todo o contorno, deixando essa lateral aberta. Você vai repetir o processo com o tricoline branco também, um sobre o outro, costurando aqui em todo o contorno, deixando essa lateral aberta. Depois nós vamos estar unindo os dois, tá? Costurando e puxando aqui por uma das laterais, ok? Então vamos para esta etapa. Muito bem pessoal, já costuramos os quatro moldes, veja aqui o forro branco, costura central, pé de máquina, esse aqui também, que vai ser a parte externa, né? Da estampa, pé de máquina e nós vamos colocar um sobre o outro, dessa forma aqui, ok? Bem alinhadinho. E agora nós vamos costurar aqui, desse lado também, vamos deixar somente essas laterais abertas para a gente fazer o que? Virar o tecido, ok? Então vamos para essa etapa. Muito bem pessoal, como vocês podem observar, já fizemos toda a costura aqui em ambas as laterais, deixando essas aberturas aqui. É por onde a gente vai virar a nossa máscara. Então vamos virar ela. E aqui a máscara já vai nascer. Olha só que legal. Ok? Então veja como ficou. Parte externa e a parte interna do forro. Agora vamos para a fixação dos elásticos, aqui nas laterais. Olha só, show de bola. Vamos para essa etapa. Muito bem pessoal, veja como ficou. Já costuramos as laterais. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer duas dobras. Você dobra a primeira, dobra a segunda e costura, ok? Agora nós vamos estar fixando o elástico. Aqui tem uma dica desse elástico, como fazer essas tiras de 4 até 3 milímetros. Vou estar deixando o link aqui do vídeo na descrição, ok? Essa dica é muito legal. Agora nós vamos passar o elástico aqui, por essa abertura, de um lado até o outro, dar um nó e fixar. Então vou fazer essa etapa e volto para mostrar para vocês a máscara já finalizada. Aguardo. Muito bem pessoal, já finalizamos. Passamos os elásticos. Por aquela pequena abertura aqui. E aqui está a nossa máscara de proteção caseira, anatômica, famosa bico de pato. Ok? Muito bem pessoal, vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Se você gostou, deixa aquele like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve para ficar atualizado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Ative o sininho. Nos vemos em breve. Valeu galera. Até a próxima. Show! Tchau! Tchau!